Lá embaixo, certo? Ela sempre trabalha com 3 dígitos após a viva, certo? Então você pode ser um pouco mais criterioso. Aqui deu 1, 63 e 1, certo? Então aí você tira ela, dá um entra aqui, ó. Bota 1, já tem um ponto aí, você pode passar pra cá com o cursor. 4, 6, 3, 1, ok? Sempre você aperta o vermelho pra ele voltar pra tela e você dizer que fez, ok? Lembre-se, isso aqui é muito importante pra você nessa altura. Você tá fazendo altimetria, ele vai tirar o desnível daqui em relação ao tamanho da sua baliza, ok? Você vai e entra. Ah, outra coisa importante que pode ser dada aqui, ó, certo? Você pode fazer um dado já referenciado. Então você vem aqui em NH e bota o valor da coordenada aqui. Você pode fazer isso, certo? E o Jonas ainda tá vendo como é que a gente pode trabalhar isso, certo? Que é o ponto que vocês pegam com o GPS aqui, certo? Mas vocês podem pegar o ponto aqui com o GPS pra não atrasar ao levantamento. Anotar estação 1 do rio tal. Tem essa coordenada. Pra depois botar aí e tá já referenciado. Eu sugiro que você faça assim que é mais rápido, ok? Pra você ter que esperar o GPS pra poder botar a coordenada, ok? Certo? Porque aí você já pode passar pro próximo nível. Que é, vai e entra. Certo? Ah, você tem que ir em NH. Você tem que botar qualquer coordenada aqui. Você pode botar 0. Depois, quando você descarregar, você pode botar a coordenada. Entra. Continua. Ponto gravado, ponto fixo, ok? Aí você vai... Entra. Ou continuar. Você vai em continuar. Pronto, em continuar, tá vendo? Ele já tá E1, certo? Configurado. Só conferindo algumas coisas aqui. O que é isso? Obrigado. Oxê. Continuar. É um, ok? Uhum. Certo? Estou incomodado ali. Certo. Aqui, pessoal, definir, estação e orientação definida, ok? Iniciar. Deixa eu ver aqui. Ah, ele putou pra cá, que legal. Ah, tá, entendi. Desculpa que eu pulei uma opção aqui, viu? Obra feita. F4, estação. Certo? Deixa eu voltar aqui, viu? Deixa eu fazer de novo, porque eu errei um negócio aqui. Obra. Continuar. Programas. Topográfico. Definir obra. Continuar. F2, estação. F4, iniciar. Orientada a ângulo, E1, ok? Entrar. E1, NH. NH. Aí você vai e entra. Pra entrar na opção, entra de novo. Continuar. O seu ponto já existe. Certo? Aqui de novo. Volta. Continuar. Quando ele volta aqui pra E2, ele ainda tá em configuração da estação, ok? É como se ele fosse outra estação. Isso é o quê? É pra você zerar o ponto. Ok? Quando você zerar o ponto, é o resto dos pontos que você pega o que você quiser. Lembre-se que a primeira coisa que a gente fazia era zerar. Então eu vou aqui, ó. Em entrar. E eu vou zerar a estação. Quando eu zero, eu sempre boto convencionalmente topografia E0, porque eu tô sempre zerando pra Ré. Isso é uma questão topográfica. Aí eu boto E. Zero. Ok? Aí dou OK. Aqui ele tá. Tá vendo as coordenadas todas desmanteladas? Sim. Tá vendo? Você vai zerar. Certo? Esse HP é a altura do prisma. Certo? Então pega aí, por favor. Certo? Prisma. Então você vai fixar o prisma. Aqui. Então ele tem, ó. Um botãozinho aqui, ó. Você aperta ele e ele entra. Soltou. Ele ficou. Aqui, ó. Se rosqueia, ele fica livre. E levanta pra altura desejada. A altura desejada é a altura que dá pra você observar. Ah! Eu precisei em alguma estação ter que aumentar. Porque eu não conseguia ver por causa de uma árvore. Você pode aumentar. Desde que na hora que você for ler o ponto, coloque ali. Ok? Vou botar aqui 1,75. Certo? Rosqueio. Fixo aqui. Certo? Aí eu mando um colega pra zerar. Ok? Então eu, ó. Como segurar o prisma? Sempre a coluna reta e tentando colocar no nível de bolha aqui. Lembrando, a leitura tem que ser rápida. O colega é um ser humano. Certo? Uma hora ele pode escorregar. Então, às vezes, não se aguenta. Ok? Então eu vou botar ali. Pode ser ali perto daquele arbusto ali, no final da calçada. Raquel vai lá. Eu posiciono a estação pra lá.